Entrou aqui, entrou, entrou a minha, amém meus irmãos, boa tarde, Deus abençoe a cada um, vamos nos colocar de começo, vamos ler as escrituras, salmo 97, salmo 97, o Senhor reina, regozige-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, nuvens e escuridade estão ao redor dele, assim, justiça e juízo são a base do seu trono, adiante dele vai um fogo que abraza os seus inimigos em redor, os seus relancos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu, os montes se derretem como ceira na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra, os céus anuncia sua justiça, todos os povos veem a sua glória, confundidos sejam todos os que servem a imagem de escultura, e se gloriam de ídolos inúteis, prostraigo e diante dele todos os deuses, Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da Tua justiça ao Senhor, pois Tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses, Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal, Ele guarda a alma dos seus santos, Ele os livra das mãos dos ímpios, a luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração, alegrai-vos, ó justos, do Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade, Irmão Ronaldo, faz oração para abertura desse culto. Oramos a Deus, querido e bom novo de Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez que damos graça, paz e celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, para estarmos na Tua presença, que é o mesmo que o Evangelho, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela Tua graça divina, que perdoa os nossos pecados, olha, Senhor, os pedidos e gerações, que abençoa cada um que está querendo. Oh, muito obrigado, Senhor. E confirma da Tua palavra, mais uma vez, em nossa vida, com os enfermos e operas poderosamente, Senhor. E nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Poder assentar, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um. E, com muita chuva, o povo está aqui, né? Deus abençoe, irmão Yussi, irmão Ronaldo, que está bem conosco, o Edson Leopoldo, as irmãs. E nós vamos aproveitar essa tarde para adorar aquele que reina, aquele que é digno de adoração, de louvor, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos louvar Ele, como diz as escrituras, com cântico, né? As escrituras dizem que louva com palmas, né? São Paulo diz, vocês levantam também mãos santas, ó Senhor. Nós estamos na casa de Deus, não importa o vizinho glorifica a Deus, dá louvoros a Ele. Você não vira uma formadade, né? Verdade. Pela grandeza da mensagem que Deus tem nos dado. Nossa, né? É como diz o salmista, o Senhor reina. Ele está acima dos nossos problemas, das nossas lutas. Às vezes nós pensamos, né? Nós estávamos ali em Alvorada, na casa de uma irmã, e ela contando. Aí o irmão Ronaldo pensava que ele tinha luta, né? Aí ele ficou tão pequenininho as lutas dele. Aí foi contando as provas que ela está passando, as dificuldades. E aí ele disparava a sua vinha. Pensei que era grande, tão pequena. Então vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Nós não entendemos os desígnios de Deus. Nós somos o instrumento dEle. Você veja bem que ele está endurecendo o coração de Benjamin Netanyahu para não parar a guerra. Para quê? Para que o mundo odeie Israel. Sabia? Para que as duas testemunhas, quando vier, vai ter que condenar aquelas judias de cabelo cortado, de shorts. Porque Elias sempre vem para condenar a Isabel. Então o mundo, eles não estão entendendo o porquê disso, né? Israel é um país liberal. Aí surgiu a guerra. O mundo já está começando a odiar. Aí logo aparecem os profetas e começam a condenar também. Aquele Israel está ali. Elias condenou aquele Israel. Elias não condenou os sete mil. Os sete mil se converteu com a mensagem dele. Os 144 mil vai se converter com a mensagem de Moisés e Elias. Ó que Deus nos ajude. Nós vamos ouvir já um... Tem um hino congregacional? Temos. Então vamos cantar um hino aí. Amor de Deus. Marta aí e o irmão Jones. Depois nós temos um hino com a irmã Juliana, a irmã Elodie. É do Inário Louco, pastor. Do Inário Louco. Número 11. Número 11. O pero... O que eu sou? O que eu sou? O licor? O microfone. Sim. Deus abençoe o irmão Xadrec Lá em Maníquica Lá em Moçambique Deus abençoe ele e os irmãos ali Irmão João Marcos em Canoas Deus abençoe A glória eterna De Jesus o rei Os reis, os reis, os reis, os estímulos Seguirão as suas reis Os sinais da sua vida Mas nos mostram cada vez Vencendo o rei Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus O clare em queixamos crentes A batalha já soou Desafendido o seu povo O multidão já conquistou O inimigo em que dirá Pra seu futuro patente Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E que ele vem descendo Com o livrinho da mão E na entrega com toda a revelação E agora é repetida na mensagem de João Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia 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 Vencendo, vem Jesus Vamos ouvir a irmã Juliana Todo ser que vive, louve o novo nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés E este novo nome, outra vez João profetizou E ele é dado para quem for vencedor E mesmo sendo o pó, com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o teu novo nome é eterno Todo eleito aceitará o teu novo nome Perfeito é teu nome Todo eleito aceitará o teu novo nome Perfeito é teu nome Todo ser que vive, louve o novo nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés E este novo nome, outra vez João profetizou E ele é dado para quem for vencedor E mesmo sendo o pó, com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Faz o teu novo nome Faz o teu novo nome Perfeito é teu nome Amém Todo eleito aceitará o teu novo nome Perfeito é teu novo nome Perfeito é teu novo nome Amém 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 Agora nós vamos ouvir a irmã Elodi Em seu hino também Glória a Deus Glória a Deus Amém 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 Estamos subindo um ovo para a bênção Mas por assim não é tão que a deixamos para trás Quando eu sou comigo, o inimigo desce Me vai bem embaixo dos meus pés A mensagem é que me contamece Eu não preciso de uma fé Estou subindo um morro cada vez subindo mais Me irás ver o retorno que não me satisfaz Estamos subindo um morro cada vez subindo mais Aleluia, glória a Deus Já deixamos para trás Nós temos que sermos que sermos que sermos Glória a Deus A mensagem é que me contamece 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 Amém 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 Eis que surge um povo forte, investido de poder E não teme nem a morte, quem a ele pertencer E o nosso nome não dá fruta, manda o mundo vai Pode escutar, bem dizer, sou um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode escutar, bem dizer, sou um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode escutar, bem dizer, sou um dos pais Este povo destemido, a terceira etapação E o mundo perseguido, por ter a reservação Como que com mil de brilho, prometi-se a outra vez Pode escutar, bem dizer, sou um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode escutar, bem dizer, sou um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode escutar, bem dizer, sou um dos pais Esta mensagem é da hora que na nuvem se mostrou Jesus Cristo é livre, a humana, sete selos desatou Diz que agora o cordeiro, o leão se transformou Pode escutar, bem dizer, sou um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode escutar, bem dizer, sou um dos pais 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 Pode escutar, bem dizer, sou um dos pais Amém Aleluia Irmã Marta, tem um especial? Vamos ouvir a irmã Marta cantando o seu especial? Lá menor Em minha vida um novo no mestre festal Em uma pedra branca me o revelou A voz do anjo aqui na terra o fez soar E este nome a minha vida transformou Seu novo nome Brana Seu novo nome Brana Nosso Senhor Nosso Senhor eternamente reinará Quem tem ouvidos vai ouvir a nossa voz Com os remidos entrará além do céu Um novo cantito em glória entoará Seu nome é Seu nome é santo nosso E Emmanuel Seu novo nome Brana Seu novo nome Brana Brana Nosso Senhor Nosso Senhor eternamente reinará Como o trono Como o trono Como o trono dobe Sua voz Amar Em toda a terra Sua mensagem e proclado Sua mensagem e proclado Sete trovões soaram Amar Seu novo nome Seu novo nome Brana Seu novo nome Brana Seu novo nome Seu Senhor eternamente reinará Amém Aleluia Graças a Deus, irmãos Só lembrança Só lembrança Somente É Então Pedal Para Amém. Boa tarde meus irmãos, vamos aproveitar o nosso tempo, vamos ficar de pé, vamos ler São João capítulo 3, versículo 3, 6, 3, 5, 6, 7, 8. Glória a Deus. Vamos meditar nessa escritura de São João capítulo 3, depois temos outras escrituras também. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu, Nicodemus fez a pergunta, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, isso não é o batismo nas águas não, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nosso Deus, ajuda-nos nessa tarde, ensina-nos através da mensagem da hora, que é a tua palavra revelada aos nossos corações. Nós precisamos de ti, e aprender de ti a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos? O novo nascimento foi a primeira doutrina que Jesus pregou. São João capítulo 3. O primeiro milagre foi encanado a Galiléia, quando ele transformou água em vinho. Mas a sua primeira doutrina, que o novo nascimento é uma doutrina. E tudo que nasce tem que morrer. Toda semente tem que morrer para nascer. E por isso Jesus falou muito de semente. Ele quando está trazendo as eras da igreja, as eras da igreja a gente vê ela em São Mateus 13, sobre as parábolas ali, ali a gente vê as eras da igreja. E Jesus trouxe tudo assim em parábola, em coisa assim simples, para que o povo entendesse. Falou de rede, ele tinha muitos pescadores ali. Quando ele falou de semente, porque ele tinha agricultores. E quando ele falou de pérolas preciosas, porque tinha muitos garimpeiros também ali, que entendia. Entendia de pérola. Entendia de ouro. Por isso ele trouxe a parábola dos talentos. E então para cada pessoa, cada um dentro da sua função, ele trouxe a mensagem dentro daquilo que ele podia entender. Era mais fácil o agricultor entender de semente do que entender de ouro. Ele não lidava com ouro, ele não conhecia ouro. Então por isso ele, para o homem que lidava com ouro, ele falou sobre talentos, falou sobre pérolas. Ele disse o reino dos céus é semelhante a um homem, né, que encontrou uma pérola de grande valor no campo. Ele foi vender tudo que tinha, comprou o campo para adquirir aquela pérola. E assim ele foi abrindo entendimentos. Da mesma forma, hoje, Deus vem tratar conosco de uma maneira muito simples. As coisas que acontecem na nossa vida, Deus está em tudo isso. Deus está nos preparando. Veja onde Deus nos colocou. Ele colocou dentro de um corpo cheio de problemas. O irmão Branco chamou de hospital de pestilento. Você veio aqui dentro desse corpo cheio de problemas. Aí você quer andar certo. Porque lá você andava certo. Lá você era santo. Você estava na presença do autista. Mas aqui, aqui você está no corpo. E veja bem, ainda nós, nós ainda herdamos, ainda aquela natureza hereditária dos familiares, né. nós trazemos aquilo. Aí os nossos filhos também vem e herda dos nossos tataravolos. Às vezes a gente não entende porque está acontecendo. Mas Deus está em tudo aquilo. Agora, o importante que a salvação é tão simples que a salvação é por fé. Você pode dizer que não é só graça que é a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas por meio da fé. Por meio da fé. É com esse braço de fé que você agarra. Aí o profeta nos revela a mensagem e na mensagem diz que os nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Aí o profeta vem e nos diz que Deus nos salvou. Agora, ele não seria Deus para nos salvar hoje sabendo que nos perderam daqui a 10 anos. Não. Ele salvou você antes da fundação do mundo. Fim de assunto. O que eu vou passar é porque ele predestinou. Ele predestinou. E você tinha que passar por esse caminho. Tem aqueles que vão estar aqui e não vão provar a morte. Eles foram predestinados. Deus sabe quem são eles. eles vão ser transformados. Eles não vão provar a morte. De repente vão provar muitos sofrimentos. Muitas lutas. Muitos problemas. Mas a morte não. E há muitos de nós que teremos que provar a morte. Porque ele nos predestinou para isso. imagina só Jesus falando com o homem mais sábio da Palestina. Um judeu. Chamado Nicodemus. Falando de um assunto tão simples. Nicodemus entendia muito bem de leis. Se Jesus fosse conversar com ele ali sobre sacrifício. falar sobre os Levíticos. Número, Deuteronômio. Sobre as batalhas de Josué. Ele tinha de memória isso aí. Mas Jesus trouxe a sua doutrina. Jesus vem revelar os selos que Moisés não pôde revelar. Porque as taubas da lei que Moisés recebeu no monte foi como os sete selos. Você pode ver que os judeus fizeram tanta doutrina daquilo. Quando Jesus veio tinha os fariseus, tinha os saduceus e todos baseados na lei. No Antigo Testamento tinha os essênios. Era uma outra seita. E muitos outros. Agora Jesus vem para revelar. O Jeová do Antigo Testamento era o Jesus do Novo. Lá no Antigo Testamento ele estava numa coluna de fogo. Ele apareceu entre eles na forma de um profeta. Mas agora era ele mesmo em carne. Ele se fez carne. Ele criou a célula de sangue. Ele criou o ovo. Ele só pediu o ventre emprestado de Maria. Ele fez o corpo que era o filho. Vamos formar uma doutrina do pai e do filho. o irmão Brando explica de uma maneira tão simples isso. Ele disse que na minha casa eu sou pai, marido e avô. Eu sou uma pessoa só. Isso assim é Deus. Ele disse que eu sou pai para minha filha, para minha filha. Agora, eu sou marido para minha esposa. Eu sou avô para o meu neto. O pai dele, ele não tem direito de me chamar de pai. E tem tão pouco a minha filha tem direito de me chamar de marido. Por isso, ele é pai, filho e Espírito Santo. Aí Deus vem e nos explica essas coisas. Agora, o nascimento é como Jesus conta sobre o vaso novo e o vaso velho. Sobre o remendo de pano novo e de pano velho. Ele diz, você não toma vinho novo e coloca em odres velho. O odre tem que ser novo. Se você teve um nascimento, eu gostei da palavra que o irmão Jonathan me falou hoje, me mandou escrito sobre o nascimento pentecostal. Se você teve o nascimento pentecostal, esse vinho novo, a terceira etapa nunca vai acertar e vai explodir. Muitos de nós aqui fomos pentecostais, aquela experiência não serve para essa terceira etapa. nós jejuávamos, orávamos e nós não fazemos isso mais como nós fazíamos lá. E nós estamos querendo trazer isso para dentro. Olha, eu vou provar pela Bíblia. quantos mil quilômetros está a igreja longe disso? Nós estamos querendo trazer isso para dentro. Nós queremos fazer novas vigílias, subir monte, jejuns, e ser odre velho. Esse vinho novo vai romper, vai explodir isso aí. São Lucas 5, versículo 33. Disseram-lhes então eles, porque jejuam os discípulos de João muitas vezes e faz orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. perguntaram para Jesus. Por quê? Os discípulos do profeta João Batista, maior do que todos os profetas, precursor da primeira vinda de Cristo, jejuava, orava e os discípulos de Jesus não faziam aquilo. Você sabe que Jesus respondeu? Versículo 34. E ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Hoje, a terceira puxada é o esposo. O esposo é a palavra revelada. se não tem o esposo você vai fazer isso. Você vai fazer esses movimentos 35. Dias virão porém que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias jejuarão. Ah, vocês vão jejuar na grande tribulação. Porque o esposo vai ser tirado, a esposa também. E aí? Aí chegará a hora da virgenésia se jejuar e orar e buscar o Espírito Santo, buscar o azeite, mas não vão encontrar. E disse-lhes também uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita a vinho novo em odres velhos. E outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Já pensou tentar colocar a mensagem de Dutero nos odres de Wesley? Não. Wesley tinha odres novos e vinho novo. A era pentecostal tinha odres novos e vinho novos. A era de Apocalipse 10 1 a 7 tinha odres novos e vinho novo. A era da esposa tem odres novos e vinho novo. Por isso é necessário o nascimento da mensagem. Não é o nascimento da igreja. se nós dissermos que nós vamos fazer campanha de oração para Deus revelar, não é errado. Ele já revelou. Ele já nos deu. Foi o que os discípulos de João Batista que não conseguiram enxergar a revelação do dia mesmo sendo discípulos do profeta. O que eles fizeram? Foram unir com o concílio mundial do dia. Fariseus e Saduceus e Essênio foram fazer o que? Jejuar e orar para esperar o Messias quando estavam andando entre eles. A terceira puxada está aqui. Ah, nós vamos jejuar e orar para Deus mudar a situação política do país. Aí você não quer que a palavra de Deus se cumpra? Que as profecias se cumpram? Eu estou aguardando os meus irmãos que já partiram. Eu estou aguardando o momento de encontrar com eles. uma coisa eu sei Moisés e Elias estão esperando o momento para entrar em cena. E será o momento que o esposo e a esposa serão tirados. Que essa mensagem será tirada e os discípulos de Brana ficarão aqui. Discípulos de Brana virgem Nécia. Ficarão aqui unidos com o concílio. Jejuando e orando. Aí as pessoas escutam a gente e dizem Ah, esse pessoal não gostam nem de jejuar nem de orar. Mas ouvir um novo... Não é isso, meu irmão. Se você ver Eclesiastes 3, você vai ver que há tempo para tudo. Nós estamos no tempo da revelação. Quando eles encontraram Jesus, foram comer e beber. Eles já tinham jejuado demais e orado esperando o Messias Pedro. Ana no tempo ficou orando e jejuando até que ele veio. Simeão também. Ele já tinha vindo. E eles estavam reclamando. Olha só. Eles deveriam entrar na nossa campanha de jejum e oração e ficam só comendo. Ô, mestre, por que o mestre não faz a campanha de jejum e oração? E senão o noivo está aqui com eles. Já acharam? Eles já acharam a luz? Por que Tatiana as trevas? Glória a Deus. Mas o vinho novo deve deitar em odres novo e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o vinho velho quer logo o novo. Quem bebeu aquela mensagem pentecostal? Tem gente que ainda está rotando a mensagem pentecostal. Ah, tem gente que está rotando ainda. Igual o Israel como saiu do Egito. Ah, Moisés, mas lá no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos água do Rio Nilo com partura, tínhamos pepinho, mas o que nasceu no Egito. E aqui é só esse maná que era comida dos anjos. e a carne que eles tinham lá era comida de faraó. Murmurara, eles não entraram na terra. Eles não viram Deus naquele maná, eles não viram Deus na rocha. Aleluia. porque diz melhor é o velho. É, mas nós jejuávamos tanto e orávamos. Ah, você quer voltar nisso de novo? É sinal que sua oração não foi respondida. Você orou lá, eu orei lá, jejuei lá e achei aqui. depois que eu achei a pérola eu vou continuar cavando. Eu já achei. Você já achou a pérola preciosa? Já achei a pérola gloriosa. Cantava o nosso saudoso irmão Borba. Já achei a pérola gloriosa. Necessário nos renascer de novo, 129. Agora falsos mestres trarão falsos nascimentos. Profetas verdadeiros trarão a palavra, o nascimento da palavra. Profeta, quando ele diz aqui, é pregadores. está trazendo o nascimento da palavra. Qual é o nascimento da palavra? Cristo. O que é Cristo? É o selo. É o selo revelado. Os trovões são as revelações contidas nos sete selos. Gente, se a pessoa nunca nasceu da mensagem da hora, os trovões nunca entraram neles. que os trovões hoje é o batismo do Espírito Santo. Os trovões nunca entraram. É somente uma concepção mental. É somente um nascimento mental, superficial. não é o nascimento espiritual. Não é o nascimento espiritual. Falsos profetas trarão nascimento falso. Por isso, Jesus disse que os dois espíritos estariam aqui nos últimos dias, que se possível enganaria até o escolhido. o nascimento o nascimento das igrejas, nascimento de igreja, o nascimento pentecostal. eu tinha um irmão que o negócio dele era só indo. Só indo. Só indo. Nada de mensagem. Perguntava o que o pastor leu, ele nem sabia. Era só indo, sempre estava lá fora. Começava o culto, você não via ele. Enquanto tocava, balançava, ele estava balançando. Era o nascimento de igreja, o nascimento pentecostal. Nascimento de música. Como disse o pastor Osmole, comeu só o inário. Nunca comeu o livrinho, comeu o inário. E inário pentecostal ainda. Meu Deus. O nascimento dos credos, eu estou lendo a mensagem. Vocês estão pela internet. O nascimento das denominações. Isso aí é tudo falso. Valeu naquele dia? Lá. Hoje não. Quando Paulo encontrou o discípulo de João Batista, eles disseram, nós somos batizados no batismo de João. O que batizou é Jesus. Paulo disse, mas é outro dia. Vocês não entram mais com isso. mudou moeda. O dinheiro é outro. Vocês não entram mais com isso. E aqui está, irmão, pentecostal, falsas, ou sensações, e dizem que alguém tem o Espírito Santo porque fala em língua. já vi demônios falarem em línguas. Os americanos rendiam os dentes, não lembraram a palavra disso. Os americanos todos falaram em língua. Até hoje, eles continuam pregando pelo mundo. Os apostólicos, os almeios do Brasil. e o pessoal tem que falar em língua para receber o Espírito Santo. Satanás imita todos os donos. Todos. O que nós temos mesmo, muito, nas igrejas é feitiçaria. Apocalipse fala. É o que temos hoje. Muito rock and roll, por eles não entenderem de música, introduz o rock. E os demônios, quem já mexeu com magia, candomblé, sabe, os que estão na África agora me ouvindo, irmão Xadrec, sabe que os demônios vêm através de, das batidas dos tambores. Conforme a batida vem determinado demônio. E isso entrou para dentro da igreja. Isso entrou. Deus se vestiu de homem. para falar conosco. Deus se vestiu de homem para morrer por nós. Você pensa que Satanás também não se veste de crente? Verdade, aleluia. Ele cantou, de pregador. É verdade, aleluia. Você sabe onde ele mais atua hoje? Porque ele quer entrar na terceira etapa. na mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. João, que é o ministério do dia. Vamos lá, mais um pouquinho. já vi demônios falarem em línguas, lápis inclinarem e escreverem em língua desconhecida. Isso não significa nada. Veja, tem de ser uma vida. Pelos seus frutos conhecereis. E a vida? Não importa quanto a pessoa pude, grita, canta, é a vida. Dismo, oferta, seja uma pessoa que contribui o negócio em a vida que Deus olha. É a vida. O profeta diz, o que conta é a vida. E hoje, se você tem esta vida, você recebe a mensagem do dia. Agora, não tendo a vida, eu creio na mensagem, os demônios também creem. Os demônios sabem que a terceira puxada é a mensagem que dá fé de arrebatamento. Os demônios sabem sobre esses sete trovões, só que eles não se firmam na verdade, mas eles sabem. São Tiago disse no seu dia. Até os demônios creem que há um Deus e estremecem. Veja, tem de ser uma vida, pelos seus frutos conhecereis. Irmão Brana, o irmão crê em falar em língua? Sim, senhor. O irmão crê em gritar? Sim, senhor. Para ser cristão, eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus, mas se a vida não estiver ali para respaldar, não adianta. Aquela semente de milho bonita, ela tem que ter vida. se não é só massa, é só aparência, tem que haver uma vida em nós. Nós podemos pregar tão bem, cantar tão bem, e se não tem uma vida? Os falsos ficam com o suficiente do verdadeiro para produzir aparência de piedade. Os falsos ficam com o suficiente do verdadeiro. 99%. Às vezes 100% o falso fica do verdadeiro, mas não tem a vida. Falta ali a vida. O dinheiro é verdadeiro, mas foi roubado. Aleluia. A nota é verdadeira, mas foi roubado. O cheque é verdadeiro, é quente, mas foi roubado. já foi denunciado, já foi feita uma ocorrência. Você não pode descontar, vai preso. Tem muita gente que roubaram a verdade, igual os filisteus que roubaram a arca. Só que só trouxe problema para eles. Hemorróida no povo, no gado. o dagom, onde botaram a arca, foi degolado, caiu o braço, caiu o perno. Eles tiveram que devolver, porque eles levaram uma coisa que não era deles. A terceira puxada não é da virginécia, não é desse povo. Novo nome não é para eles. eles também não podem cantar esses hinos. Você sabia que eles não cantam esses hinos? Eles não podem. O povo deles deixa eles. Quem eles quer cantar tem que vir aqui. é igual o hino da trindade, nós não podemos cantar. A gente também nem quer cantar. É para eles cantar o hino da trindade. O zinho da igreja católica é esse que canta, não é nós. O zinho do espiritismo que eles cantam é esse que canta, nós não. Nós não sabemos cantar aquilo. O Espírito Santo está em nós, mas não canta aquilo. Agora, o zinho que vocês estavam cantando aqui da revelação é sonor. Amém? Vamos lá. E ouça, agora estou dizendo algo aqui que quero que você ouça. Esse tipo de falsas concepções, você sabe que é uma falsa concepção, leva milhões de pessoas ao falso nascimento. Essas emoções, esses pulos e gritos, saltos. Eu não digo que nós não podemos pular e gritar. Você tem a verdade. Aleluia! Você tem a verdade. Você recebeu a herança. Você pula e grita. Amém! Amém! Você está milionário, milionária. Amém! Amém! Aleluia! Você não vai mais atrás da pérola de grande valor. Você já achou ela. Amém! Agora você rebosija. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Agora, meus irmãos, mais um parágrafo aqui, dois, né? Contagem regressiva, 37. Então, se um homem firma no pensamento de tudo que você tem que ter somente justificação, ele está errado. Errado. Ele tem que estar errado. Então, se a igreja a qual crê, como muitos dos pentecostais, que o Espírito Santo é isto, isto é tudo, somente arrepender e receber o Espírito Santo, isso continua errado. porque você tem que ter a santificação lá para limpar isto antes do Espírito Santo entrar. É o problema com muitos dos nossos irmãos. Não passaram pelo processo da santificação e o vaso ficou com as sujeiras da Batista, da Luterana, da Metodista, da Bentecostal, da primeira e segunda etapa. Não foi limpo. Aí o vaso ficou sujo e o vinho é novo. E o vinho novo não aceita um vaso velho. Logo ele começa a fermentar, ele começa a ficar furioso. É, ele começa a ficar nervoso. E você, você começa, você vê ali, nem abre, nem abre que ele vai explodir. Deixa ele explodir por si. Nem mexe com aquilo ali. Se você mexer com ele, ele já fica bravo. Logo ele explode, logo ele vai embora. Porque o vinho novo foi colocado num vaso velho. Se você não faz, você omite o sangue. vê? O Espírito Santo tem que entrar. Porque o sangue tem que te limpar, tem que me limpar. E às vezes a gente olha pra gente e a gente vê a gente tão imundo quando você está diante de um Deus santo. Aleluia! como é que ele te escolheu que ele me escolheu? Foi eleição! Não foi merecimento! E o novo nascimento, como o povo disse que o batismo do Espírito Santo, como o Espírito Santo é o novo nascimento, agora, isso está errado. O batismo do Espírito Santo não é o novo nascimento. você tem que nascer para o Espírito entrar. Como é que uma criança quando nasce? O Espírito não está dentro da mulher. A teofania fica na volta dela. Por isso o profeta diz que ela começa a se sentir bem. Ela vai ser mãe. Porque aquela teofania está ali para entrar. Então, quando você está para nascer no reino de Deus, o Espírito Santo está na volta para entrar. olha o que diz o profeta. Agora, o batismo com o Espírito Santo é diferente do novo nascimento. O novo nascimento é quando você é nascido de novo. Mas o Espírito Santo é quando o poder entra naquele nascimento para uma obra. É quando ele entra ali. Nasceu, ele entra. Aí, exceto trovões. Aleluia! é selos revelado! Aleluia! 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 Ninguém te tira disto. Agora, você tem que nascer, diz o profeta, que 228 é a união invisível da noiva e nós estamos terminando. agora sabemos que a igreja não pode, a igreja pentecostal de modo algum por nenhum meio pode levar a mensagem do dia final em sua condição atual. A igreja pentecostal não pode, o movimento pentecostal não pode levar a igreja na condição que ela está, não. E os discípulos de Brana estão com os fariseus e o concílio e jejum e oração e campanhas e vigília de repente para que o Brasil mude, para que o presidente anterior volte. Você veja que isso é espírito da virginécia. O irmão me mandou uma mensagem de um pregador, pastor, que é deputado, disse, oh, pastor fulano está pregando a mensagem do irmão Bruno. Eu abri e fui escutar. Aí eu escrevi para o irmão e disse, isso aí é um hipócrita, um falso, leia a mensagem do irmão Bruno e não diz de onde ele aprendeu e faz milhares de pessoas aplaudirem. Porque eles não têm nada. Falso a mensagem do céu. Falso o nascimento. Eu não vou citar o nome, mas é um deputado famoso. Isso é para os cristãos nascidos. Veja, o profeta disse, agora note assim cada um de nós sabe que a fileira completa de denominacionais pentecostais e todos estão mortos. Isto é para os cristãos nascidos de novo da mensagem. Seu primeiro esposo está morto. Aquele esposo, assembleia de Deus manjedoura universal está morto. Você nasceu de novo da mensagem. Você sabe que ele está morto. Deus o deixou morrer. Está terminado. Pereceram todas as maneiras científicas, intelectuais, educacionais, científicas e suas assim chamadas escolas bíblicas e coisas. O que tem feito? separou unitários aqui, trinitários aqui, dualistas ali e por ali tal confusão e chama-se mesmo pentecostais? Oh, com razão, com razão a condenação de Deus está acumulada. Deus o colocou diante de seus próprios olhos. Cerra seus olhos e falha em ver isso, cerrando suas entranhas de compaixão. Quando vem, vem a verdadeira palavra de Deus nesses sete selos. Não querem confessar o que não nasceram. E se nasceram, nasceram mortos, ou nasceram surdos, ou nasceram mudos, ou nasceram deficientes espiritualmente, por isto não aceitam. Feche os olhos porque nasceram cegos, para não ver a verdade desse dia. Que Deus assim nos abençoe. Pai celestial, nosso Deus criador de todas as coisas. muito obrigado pelo vinho novo e o odre novo. Muito obrigado pelo novo nascimento na mensagem do dia de Apocalipse 10, 8 a 11. Abençoa teus filhos, dê uma benção toda especial para cada um deles, que eles recebam aquilo que eles vieram buscar, que eles pediram. Eles recebam em nome do Senhor Jesus Cristo, os que estão presentes e através da internet. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento ouvir mais um hino, uma marca. Vem cantar mais um hino para nós. Vocês aguentam mais um pouquinho? Não, 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 não. Deus abençoe o meu lindo Omar que está nos acompanhando irmão Mara, irmão Ismaí, irmão Rose irmão Claudinei e a esposa irmão Sara, irmão Haroldo irmão Adriana, irmão Eugenô irmão Cristiane, lá em Belém irmã Jaqueline ali em Capão da Porteira irmã Mariana irmão João Marco irmão Sandro Vieirens Cristiúma Santa Catarina irmão Xadré que mais uma vez está firme lá irmã Nica em Moçambique vamos ouvir um hino pela irmã Marta logo nós vamos despedir daqui a pouco é o culto em Franca irmã Miriam Mirelli em Caxias, Deus te abençoe minha irmã em nome do Senhor Jesus fica feliz de ver você sempre acompanhando os cultos irmão Valdemir Fonseca Deus abençoe por quanto tu tens escolhido caminho estreito o mais difícil uma grande porção do céu o que espera que tens decidido essa foi a profecia o anjo disse ao grande mensageiro isso em si produzirá a grande vitória o valor divino caminharem caminharem esse caminho caminho após os passos de Elohim quero estar ao fim do tempo o amor divino viva em mim este caminho tem provas a minha areia esse caminho 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 após os passos de Elohim quero chegar ao fim do tempo o amor divino viva em mim este caminho tem provas tem muitas batalhas contra o inimigo por esse seu Espírito Santo nos guiará até o amor perfeito já não falta muito tempo para peregrinar por esse caminho mas escuta a carruagem o nosso amado vem ao nosso encontro caminharem esse caminho caminho após os passos de Elohim quero chegar ao fim do tempo quero chegar ao fim do tempo o amor divino viva em mim caminharem caminharem esse caminho caminho após os passos de Elohim quero chegar ao fim do tempo o amor divino viva em mim glória a Deus 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 A minha areia é esse caminho, caminho Após os passos de Elohim Quero chegar ao fim dos tempos Que o amor divino viva em mim Caminharei, caminharei esse caminho, caminho Após os passos de Elohim Quero chegar ao fim dos tempos Que o amor divino viva em mim Ele ama, mesmo Aqui não tem nenhum luxo E nem uma grande pessoa Se nós anunciassem um grande nome aqui no Brasil A gente não podia fazer um puto aqui Porque é um nome Que aparentemente parece mais poderoso Do que o nome de Jesus Se você anuncia o nome de um pregador O povo vai, se anuncia o nome de Jesus Salvar os filhos É, vamos ficar de pé Vamos agradecer a Deus Bom doze e amado Deus Pai, muito obrigado Estamos aqui nesse mundo te adorando O Senhor é digno de toda adoração E dobro A Deus todo poderoso Pai criador de todas as coisas Obrigado pela chuva Porque a chuva nos testou E teus filhos aqui estão Vieram de tão longe Nós mais de uma hora Para chegarmos aqui Teus filhos também Dependem de condução Também vieram Vieram desse crone Ó Senhor, muito obrigado E a benção da cura Para o corpo Para a alma Deus, teus filhos Ó Deus A benção do batismo do Espírito Santo Na sua alma Dá cura na alma Muito obrigado Receba a nossa gratidão Receba os nossos louvores A nossa adoração Abençoa os nossos irmãos Através da internet Dê a cura, Senhor Deus Para a filhinha Da irmã Jaqueline Que saiu aquelas Alergias, aquele problema Nos seus dedos de pés Na boca Mas no nome do Senhor Jesus Cristo Repreendemos este mal Sim, sim E se vocês estão perto da Amanda Bota as mãos sobre ela Esse mal está repreendido agora Em nome do Senhor Jesus Dê força para o irmão Indomar Que ele recupera a sua saúde A cada dia E abençoa ele Abençoa os irmãos ali Em Moçambique Dê a benção e a graça Para eles Sim, Senhor Deus O irmão Arudo A irmã Sara Também a família Estão ali em São João Batista Que o Senhor os abençoe Obrigado, meu Deus A irmã Inês Também está acompanhando Dei tua benção para eles Em nome do Senhor Jesus E que nós te pedimos Amém Deus os abençoe Até a próxima Amanhã nós temos o tempo de São Caio Às 17h Que nós temos o tempo de São Caio Que nós temos o tempo de São Caio Que nós temos o tempo de São Caio Nós temos o tempo de São Caio A irmã Sintem Como o livro me começa a pregar Ela tem o poder de reprofetizar A muitos povos e nações Ele quase é rei A muitos povos e nações Ela tem o poder de reprofetizar A muitos povos e nações Ele quase é rei Ele quase é rei Amém! 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 Amém!